Fala galera do Platform Game Moço E fiquem no hype de Mega Man Que o episódio de Mega Man já tá saindo E sejam bem-vindos também A terceira rodada do Pokétuber Blitz Cara, eu não sei falar Sério, muda por favor o nome desse campeonato Eu não sei falar, na moral Enfim, chegamos à terceira rodada E como muita gente tá acompanhando Até porque eu tô vendo que muitos de vocês Estão comentando sobre o campeonato E sobre os competidores Então dá pra ver que vocês meio que conhecem Digamos assim, os competidores E aqui, pra quem gosta de Pokémon Showdown, a maioria já se conhece Digamos assim, digamos escrito E Pokétuber Que nojo de falar Enfim, minha batalha foi contra o Wander E o Wander é um moleque muito maneiro também Muita gente boa E ele é um moleque que tá jogando showdown Que tá melhorando a cada dia que passa Assim até Até porque você pode ver Os próprios vídeos dele Ou se você for no canal do LJ LJ Darkrai Que eu vou deixar na descrição também Você vai ver que é um moleque que tá melhorando E eu já conheci ele num nível bom E ele só tá melhorando Ele, por exemplo, o Wander É um moleque que eu considero Meu nível pra cima Junto com o Cabal também Mais ou menos Que é um moleque que eu conheço A habilidade deles Porque eu já tive a oportunidade de ver os vídeos E enfim Eu vou logo, né? Pro jogo Porque eu quero mostrar também O que que aconteceu nessa partida O que que Dos pokémons e tudo mais Eu espero Eu não posso tirar esse play daqui Mas eu queria mostrar direitinho Bom, essa batalha é interessante Porque ele tem um core interessante De mudança de Wander Que é o Charizard e o Wippledown, né? E o Charizard dele é o Y O Mega Y O que é absurdamente Assim O Charizard Y Na tiro É um dos poucos pokémons Que você tem pouco counter, saca? Que o counter é a Blissey, saca? Tipo Digamos Mega Jance, sabe? Que é um absurdo, sabe? Pra counterar Geralmente você tem que ficar assustando Com as suas próprias ameaças, saca? Ou com o Stealth Rock, né? Que é a maior fraqueza do Não Pra você ter a noção, né? A maior fraqueza do Charizard É uma montanha Que você bota em campo E ele fica com medo de entrar, tá ligado? Bom Tirando esses dois Charizard Y Que vocês já conhecem Que é um absurdo, né? Pra parar Ele tem o Wippledown Que é o Rocker Comum, né? Deve ter Rocker Stoney Edge Whore Ele tem o Hitmontop Que ele pode ser ou Intimidate Ou ele pode ser Technician Ou seja Um Bullet Punch Um McPunch Muitas vezes pode ser importante na batalha Mas nessa batalha Eu tava esperando ele Intimidate Ele trouxe também o Stoutland O Stoutland de Choice Band Ou Life Orb Ele é muito forte Porque ele tem 350 de ataque base É um absurdo O Stoutland Ele bate em tudo E talvez uma das únicas Os únicos counters dele seria Pokémon Steel Ou alguma coisa assim O Skarmory seria bom Até porque O Skarmory é voador também E ele tem acesso a Super Power Tem o Celebi Que o Celebi Se ele for Nest Plot Ofensivo Ele tem 320 porradas de Speed Ou seja Ele dá o Speed Ele tem uma Speed média Muito boa Não precisa se bufar Pra você sweepar Então ele é um ótimo Pokémon Pra você ter com Nest Plot Ofensivo Mas ele pode ser Baton Passer Com Sword Dance Ou Nest Plot também E tem o Snorlax Que eu não sabia muito bem O que ia vir Eu não sabia se era um O Curse Lex Que é o Snorlax Que dá Curse E fica dando Hash E tudo mais Mas pra ser sincero Eu treinei mais Ele contra Contra um Snorlax Band Porque Se você perceber Eu não tenho muito Counter Pra um Snorlax Band Eu posso botar o Reatran Mas o Heatran Não é Counter de Snorlax Porque eu não encosto No Snorlax Se eu tivesse por exemplo Lava Pluma Eu poderia dar Burning Mas eu tiraria 20 15% Entendeu? A não ser que Ele não quisesse me dar o ímpeto Pra eu botar o Stealth Rock E tudo mais Mas Vou explicar o meu time Pra ver aqui É a primeira vez Que eu vi um uso No Hariyama E eu nunca pensei Que eu pudesse usar O Hariyama Dessa forma E eu só senti necessidade Porque ele tem um Fucking Charizard Y E Eu não sei se vocês sabem O set normal do Charizard Y Mas ele geralmente carrega Solar Beam Fire Blaster Ou Flamethrower Ou Fox Blaster Quake E Roost Saca? Então o que acontece Eu tinha certeza absoluta Que ele ia trazer um Air Slash Por quê? Porque o Air Slash Eu acho que dá mais dano Que um Flamethrower No meu Hariyama E ele também dá dano É bom no Venossauro Porque eu tenho Tick Fat Então é O Charizard Y É um perigo Se você percebeu Eu não tenho Counter Todo mundo morre Com essa merda O Gartion pode sobreviver Mas é foda É foda Absurdo É absurdo Enfim E o Hariyama também Ele dá Hit Kill Nos Norlax Certo? É um dos pokémons Que eu pensei Que eu podia trazer Que Eu acho que assustava Os dois Maiores Filhos de Que podiam me dar dano Nesse time do Wander Hitran Hitran é uma coisa Que eu trouxe Só pra eu não ser Swipado pelo Celebi Porque O Hitran Eu não vi Sinceramente Eu não vi como Usar muito bem O Hitran nesse jogo Mas eu sabia Que eu tinha que trazer ele Porque se eu não trouvesse Se trouxesse o Celebi Podia me dar um trabalho Ele podia se sentir Cada vez mais seguro De trazer o Celebi em campo Eu poderia ter trazido Outro pokémon Mas eu resolvi trazer o Hitran Porque o Hitran Ele tem vários tipos de set Eu podia Sei lá Deixar o Wander Pensando no que o Hitran era Eu tenho Minha Ego Venossauro Que eu trouxe ele Full defensivo Aqui Full defensivo Eu botei um pouco De Special Attack Pra ele tirar Uma certa quantidade Do Charizard X Com Raiden Power Rock Giga Drain Era um counter Muito bom Do Wipo Down Tudo bem Que muitas vezes O Venossauro Ele dava Um rápido spin de graça Pro Hitmontop O que eu não gostaria Mas o Venossauro Ele se dá muito bem Contra todo mundo ali Até contra o Celebi Mas se o Celebi Dar um Nesplot Já muda Se ele for ofensivo Já muda muita coisa Eu tenho o meu Crobat Que é o único Defogger Da minha equipe Infelizmente Então significa que o Crobat Eu praticamente Vou ter que trazer Em quase todas as batalhas Se eu achar que O Defogger Vai ser importante Enfim Eu vou ter que trazer ele De alguma forma Ou defensivo Ou ofensivo Aqui ele está Uma mistura dos dois Ele está meio que Defensivo Ofensivo Ele está com Skyplate Ele não é bem De saca Ele não tem muito ataca Ele está meio que Um spread Engraçado Depois eu mostro Para vocês O meu Garchomp Ele é lead Mas ele é um lead Ofensivo Porque eu reparei Que o meu único Pokémon Que poderia Digamos Ganhar do Impledown Seria o Venossauro Que é ruim Eu tenho um Pokémon só É porque todos os Pokémon Meus da minha equipe Têm certas funções Certo? O que acontece Eu tinha que começar Com o Garchomp Ofensivo Porque eu botava Rocks O que é super importante Nessa partida Importante pra caralho O caso do Charizard Todos os danos Que eu calculei ali Foi praticamente Com o Rocks Tirando O Rockslide Que eu botei no Haryama Justamente Para o Charizard Y E eu tenho o Garchomp Aqui Que ele é full speed Ou seja Ele é mais rápido Do Charizard Ele é mais rápido Do Celebi Ele é mais rápido Que a maioria Dessa equipe E eu tenho Stealth Rock, Swords Dance Dragon Claw E Earthquake Não tenho Rockslide É E eu botei o Grumble Porque é Eu não sei se vocês viram O pick do Vander Mas ele tem o Evio E o Evio É um Pokémon Que bate forte O Hitron Não é um Counter Porque ele pode dar Low Kick Crobat Mesmo sendo defensivo A Ice Shard Leva uns 50 60% Venossauro Tem Tick Fat Mas leva 30 40% E ainda tem chance De Flint Garchomp Leva 70% De Ice Shard E 100.000% De Cycle Crash Haryama Também Leva 30 40% Ou seja O Evio Ele podia sempre Entrar em algum Pokémon E me assustar E me obrigar A me defender com alguém E perder dano Com alguém Que eu queria usar Para counterar Um outro Pokémon Entendeu Então O que acontece O Grumble Ele toma Knock Off Leva sei lá 20% E Depois de Intimidate Cycle Crash E Ice Shard Sei lá Dá 20% E Cycle Crash Dá 30% Saca O Grumble É uma boa defesa Contra o Levi E eu trouxe Só por causa disso E ele tá com Play Rough Close Combat Thunder Wave Toxic Vai que o Grumble Ele também é É uma ótima entrada O Shalizard Y O Grumble Chofélio Bota o tapete vermelho Aí pro Shalizard Y Tá ligado A não ser que Por isso que eu botei Da Bator The Wave Pra surpreender Mas ele também tem Muitos Pokémon Ali pra counterar Eu vou começar logo Porque a batalha Tem vários momentos críticos E é foda Eu não sabia que eu também Dava tanto medo Assim na equipe dele E você vai ver o porquê O que aconteceu Bom, começou a batalha aqui E começou mais ou menos Como eu achei que começaria Ele começou com o Ripple Down E eu comecei com o Suco Eu esqueci o nome que eu dei Pro Garchomp Mas agora ele é o Suco Nessa batalha Enfim E ele é fêmea Enfim Vamos lá No Suca O Suco de prima Enfim Normal né Ele vai dar Stealth Rock Como eu achei que ele daria Eu dei Stealth Rock Certo? E aqui Eu dei Sword Dance Porque se eu não desce Sword Dance E ficasse no Earthquake Ele se recuperaria No Slakoff Então como eu sou mais rápido Sou Life Orb também Eu sou muito ofensivo Não sei o quanto foi bom Ele ser Life Orb Eu comecei a dar Earthquake Como eu falei Eu não queria O Ripple Down Na vivo Eu dei Dragon Claw Pra caso ele quisesse Botar o Charizard E se aproveitar Do Life Orb Alguma coisa assim E ele botou o Beethoven Que é o Stoutland dele Que eu falei que é o Life Orb E eu não tinha muito o que fazer Eu não tenho muito counter Pra pokémons normais Choice Band Por isso que eu falei Que eu acho que o Snorlax dele Ia ser muito bom Se fosse Band Nesse ponto eu não sabia Se ele é Curse Lex Ou Band Mas eu tinha muito medo Desses Snorlax E quando o Stoutland entrou Eu até falei no chat ali Pô Eu só não previ o Stoutland Na sua equipe Mas Enfim Não é como se eu não tivesse Como lidar Enfim Ele tomou o Rough Skin E deu dano E eu vi que ele era Life Orb E ele tava com Sand Rush Ou seja Ele era mais rápido Mas aí eu tenho que explicar Essa jogada Por que eu botei o Grumbull Primeiro O Grumbull Talvez a única função dele Na equipe Era parar os Os atacantes físicos Da equipe do oponente Eu queria usar o Grumbull Contra o Revile Mas quando ele não tinha o Revile Eu achei que seria melhor Jogar o Grumbull aí Do que jogar o Crobat E arriscar Não matar Esse Stoutland No Brave Bird Porque eu não sabia o 7 Ele podia ter um pouco de defesa Podia ter HP Preditando alguma coisa Saca E eu não podia arriscar o Crobat Porque o Crobat Ele seria muito 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 importante Nessa equipe Porque o meu Crobat Ele dá 60% No Brave Bird No Charizard Ou seja Após o Rocks Ele morre E eu posso também Se ele escolher me matar Eu posso dar um Brave Bird E tirar 60% Ele ficava com 40% De vida O Celebi morre Para um Brave Bird Eu acho Ele toma 80% Por aí Depende do meu set Hitmon Top Morre com certeza E o Snorlax Ele não é Um dos grandes pokémons Que defende de físico Ou seja Ele estava muito fraco Fisicamente Quanto ao meu time E claro Isso depois que o Empowdown Morreu Foi por isso que eu queria Me livrar do Empowdown De vez E eu botei o Grumbull E eu não lembro O que eu fiz Eu acho que eu fiquei Para dar um simples golpe nele Acho que eu dei Play Rough Eu não dei Close Combat É Por que eu não dei Close Combat Eu poderia ter dado Play Rough Só que acontece Que Eu achei que O Close Combat Me deixaria em uma posição Eu não sabia se eu ia morrer Pro Flametron Provavelmente eu ia morrer Mas eu não queria dar Close Combat Porque eu queria dar dano No Celebi Eu queria estar dando Ele poderia botar o Charizard Aí Mas eu achei que seria Melhor o Play Rough Porque Ia pegar melhor no Celebi Nesses pokémons E eu não queria ficar fraco Porque o Close Combat Diminui a defesa Enfim Aí até tudo bem A batalha estava bem rápida E como ele tinha Life Orb E o meu Hitron Sinceramente Ele A única coisa que ele fazia Era dar Taunt No Snorlax Certo? E De repente Dar um Horn No Snorlax Ou Sei lá Dar um dano No Celebi Certo? Só que aí O que eu pensei Eu não contei Com a astúcia Do Vander O Chapolin Colorado Não contei mesmo Com a astúcia dele Então eu botei O Hitron Pensando que ele não pudesse Predictar E dar um dano geral Em todo mundo Mas ele predictou Muito bem Como vocês podem ver Deu Super Power E na verdade Eu pensei muito Eu pensei realmente muito Entre botar o Crobat Eu falei até no chat Porra Eu quase botei o Crobat Predictando isso Na verdade Essa rodada Foi bem pensada A gente demorou um pouco Para jogar E E foi isso Acabou que o Hitron Ficou aí E eu achei que seria Melhor o Hitron Porque O Crobat Ele Sei lá Fazia o Snorlax Entrar Em campo Certo? Se eu ficasse com o Crobat Ele poderia dar um return Absurdo De ele sendo Choice Band O que acontece aí É o seguinte Eu achei O que o Halapeno Seria muito importante Contra o Snorlax E contra o Celebi Como eu falei Anteriormente Mas como eu estou com pouco HP Seria mais contra o Snorlax Para o Celebi Um pouco mais rápido Ele pode ser mais rápido Então o que acontece aqui Eu percebi que seria melhor Eu não Sacrificar o meu Hitron E eu sabia que ele ia dar Rapid Spin Rapid Spin era 150% A jogada que o Wander ia fazer Porque ele tinha que Proteger esse Charizard O Charizard entrando com 100% de vida Aumenta a vitória dele Muitos 100% Saca E como eu não poderia Eu sabia Eu sabia que eu não ia tirar O Stealth Rock Tão cedo Dessa Oi E como eu sabia que eu não ia tirar o Stealth Rock Tão cedo De campo Eu resolvi Pressionar E tomar A dianteira da batalha E ficar mais ofensivo Porque o que acontece Qual é o único Counter da equipe dele agora Você vendo É os Norlax Porque o Celebi não entra Nem o Charizard entra Se o Charizard entrar Eu dou 2 Hit Kill nele E ele não me mata Porque Eu sou Mais rápido Então a única entrada dele É os Norlax Então eu preferi Dessa forma Pressionar Botar o Crobat Porque o Charizard não entra Mesmo ele tirando o Rock E aí Eu dei Brave Bird E tirou 55% E no momento que eu dei crítica E tirei 55% Com o Crobat Skyplate Eu pensei Fudeu Esse Snorlax É Curse Lacks E foi aí que eu comecei A ficar preocupado Porque Eu sabia que ia ser um problema Esse Snorlax E Pra falar a verdade Eu nem lembro O que eu fiz aí Deixa eu ver O que eu fiz aqui Tá Ele botou A gente montou A Tua Beleza Dei o turn Essa foi uma jogada Muito inteligente dele De botar O Paranau É porque Ele tava praticamente Beitando Meu 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 Crobat Pra Morrer a saca No Brave Bird Eu não queria isso também Porque eu sabia Que o Crobat ia ser Importante pro Celebi Importante pro Ritmontop Importante pro próprio Charizard Então Eu resolvi Dar o turn Até pra Não forçar ele Ficar com o Snorlax Se ele ficasse Ele poderia dar um dano Que eu poderia Calterar a saca E Eu dei o turn E se eu não me engano Exato Eu fui pro Venossauro Mas eu sabia Eu sabia Que o Venossauro Sei lá Dava um dano Muito bom No Ritmontop Era um dano bom E Não Tipo Impedia o Celebi De entrar E impedia o Charizard De entrar também direto Porque Um Zludge Bomb Do Venossauro Tira 40 50% Do Charizard E eu com o Tick Fat Eu aguento o Flamethrower Nessa range Que eu tô Então podia Dar um problema Pra ele Deixar o Charizard Poison e tudo mais Eu botando o Venossauro Sabia que ia forçar O Snorlax dele de novo Era justamente O que eu queria Eu queria que o Snorlax O Snorlax dele entrasse E foi aí Que eu dei o Zludge Bomb E como eu dei o Zludge Bomb Deu 22% Mais Poison Eu resolvi Eu aprendi Com as outras batalhas Que Não seria muito bom Confiar na Raw Porque Eu posso perder Por causa disso Então eu simplesmente Não confiei na Raw E eu não queria Arriscar o Trudge Bomb E eu vi que Como ele era Curse Lex Ele não tinha Outra jogada A não ser Dar REST Então eu botei Urgentemente O meu Chihuahua Acrobat For the winners Porque eu precisava De um Roast Urgente E o Snorlax Dormindo Era uma boa Porque Ele não poderia Fazer muita coisa Além do Slip Talk E foi aí que eu dei o Roast Foi bem importante o Roast E Eu dei o Turn Eu dei The Fog Porque O seguinte Meus Pokémons Eu sabia que a gente ia entrar Nesse turno da batalha Nesse momento da batalha Em que eu teria que ficar Trocando Para me proteger E tudo mais Porque ele tem ofensiva Saca? Ele tem Pokémons Que podem me fuder O Charizard Dá dano em todo mundo Da minha equipe O Celebi Ele dá O Celebi Ele dá Psyc Em todo mundo Da minha equipe E o meu Retrantalou Entendeu? Era um momento Em que ele estava Com a dianteira E eu sabia disso E foi no momento Que eu dei The Fog Porque eu não queria Meu Crobat entrando Também tomando 25% Porque o Rush Eu ia perder uma rodada E além de dar Stealth Rock Nos outros Pokémons Porque manter Alguns Pokémons meus Com a vida completa Seria importante E como eu estava Com menos ataque É claro que eu não vou Ficar com a merda Do Crobat Na frente do Charizard Y E é óbvio que eu vou morrer Eu dei o turn Eu poderia não dar o turn Até para meio que Flertar Flertar Caraca Para ver se eu era O mais rápido Ou não E foi aí que entrou O menino lendário Hariyama Hariyama com a mão De Cristo Parece um dinossauro Cara muito foda O Hariyama Eu adorei o Hariyama Nessa batalha Porque ele está fazendo O trabalho dele Ele ganhou o papel No teatro No roteiro E está fazendo o papel Dele bem E é isso que eu esperava E eu não tive tempo De treinar Então foi tipo Caralho Ele entrou e fez o trabalho Eu falei Puff Focus Blast 20 Tirou 0.5% Do Hariyama Fiquei super feliz Com o Hariyama Porque quando eu peguei O Hariyama Eu falei Caralho O que eu vou fazer Com o Hariyama No meu time Saca Enfim Eu botei o Hariyama E claro Eu dei knockoff Porque eu sabia Que ele não ia ficar Com medo De um Rock Slide E eu podia ter Ele não sabia Que eu tinha Mas eu podia ter Não sei O Hariyama ali Counter do Charizard E Tu acha que ele não vai ter Um ataque Que dá 4 vezes Efeito do Charizard De repente não Eu sou idiota Entendeu Eu sou burro A gente não sabe Saca E foi aí Que ele botou O Hitmon Top E eu sei Muito bem Que ele não pode fazer Nada contra o meu Crobat Só que ele deu Uma Double Muito boa Muito boa Botando o Charizard Y Como ele não tem Rocks O que eu posso fazer Eu não iria ficar ali Certo E No máximo Que eu ia fazer Contra o Hitmon Top Era dar um Close Combat Ou seja Se eu desse um Close Combat No Charizard Y Eu não ia tomar nada Ia ficar de frente Com o meu Haryama E eu não poderia ficar Com o Haryama Com pouco ataque ali Com o ataque logo Então eu botei um Pokémon Grumble Que sinceramente Não faz mais nada Pra mim na equipe E Foi no momento Que eu falei Cara Eu vou cautelar Em vez O Charizard Y É a única coisa que eu tenho E claro Aí ele mudou E infelizmente Eu revelei o Rockslide Que é um problema Certo Mas aí que tá Os Norlax Não é Counter Não é Counter Nunca Do Haryama Então o que acontece Eu posso dar o Close Combat E dar Hit Kill Nesses Norlax Certo Agora eu nem lembro O que eu fiz Vamos ver A magia Que eu fiz Eu botei o Hit Run Show Eu botei o Hit Run Aí Porque Vai que Vai que ele fica E dá um Sleep Talk Certo Eu queria dar Horn Eu queria dar Poder da Taunt Alguma coisa assim E eu sabia Que o meu Hit Run Ele não ia entrar em campo Em nenhum momento Mais do jogo Porque eu sou mais lento Que todo mundo E esse Bicho aí Do espinho na cabeça O Hit Motop Ele tem Mac Punch Que ia me levar Provavelmente Ao Close Combat Não sei Pra eu saber Se ele era mais rápido Então Eu botei o Hit Run Porque era o único momento Que eu ia botar o Hit Run De qualquer forma Só que Eu tenho um Counter muito bom Pro 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 Hit Motop Ele pode ter Bullet Punch Stoney Edge Stoney Edge Eu acho que ele não tinha Porque ele não usou Em nenhum momento Não sei se ele ia usar Não sei Mas Claro né O meu O Crobat é muito bom né E foi aí Que eu dei Brave Bird E essa foi a jogada Número 1 Que eu não entendi E eu Eu provavelmente Não vou saber explicar aqui E eu peço Que vocês vão Vão lá no vídeo Do Wanda Que eu vou deixar na descrição Sobre O replay dessa batalha Pra você ver a perspectiva dele Pra ele falar melhor O porquê Que ele fez essa jogada Eu consigo ver O porquê Porque o Charizard É a condição de vitória Certo Os Norlax Elevam dano É um absurdo E o Celebi Não era troca E foi o que eu falei O Crobat Ele pressiona bem Ofensivamente O time do Wanda Beleza né E claro E o que ele ganha Dessa jogada É deixar o meu Crobat low É a única coisa É a única coisa que eu consigo imaginar É Que ele fez Claro né Ele botou O famoso né O famoso destruidor de lares Aí o Charizard Y Não liga pra você E eu tenho o counter O sujo O irmão de mendigo Aí Flamethrower Não tira nada Graças a Jesus Cristo Eu tenho a patinha dele Na minha mão Não deu burning E é Essa jogada aí Também Jogada número 2 Que eu não entendi Ele deu outro Flamethrower E claro Dei Rockslide Eu tinha Rockslide Eu revelei Mas ele deixou mesmo assim Enfim Ele jogou A condição de vitória dele Fora E eu não sei o porquê Eu sinceramente Não sei o porquê É No momento O LJ tava vendo A batalha E ele falou Eu posso explicar a jogada É O Wander Provavelmente fez Eu posso explicar a jogada Porque foi ele Que fez a jogada É Provavelmente ele queria Deixar o meu Ele tinha duas opções Nessa jogada Deixar o meu Haryama low Ou Predictar o knockoff Porque se ele Predictar o knockoff Ele me mata Em dois Flamethrower Eu acho Ou em dois Flamethrower Em um Flamethrower E um Focus Blast Saca É Mas eu pensei Que a minha melhor jogada Era da Rockslide Mesmo ele tendo ali Uns pokémons Pra me acertar Eu achei que era a melhor Jogada da Rockslide Porque Se ele vai pro Celebill Eu sacrifico o meu Hitrimbox O Crobat Saca Eu tinha defesa Pros pokémons Que ele podia botar Em cima do Rockslide E eu contei mesmo Eu falei Se ele deixar o Charizard Ele vai morrer Tipo Eu não tenho o que fazer E foi aí que O Haryama Ele fez o serviço dele Muito bem E foi no momento Que ele botou o Celebill Provavelmente Pra me matar Matar o Haryama E foi aí E foi aí que eu pensei Cara Eu não tenho Essa merda Eu falei Caraca Brave Bird Tira 80% Porra E agora O que eu faço Foi o que eu pensei Eu tenho o melhor Move Contra esses dois pokémons Que eu poderia Sonhar em ter Que é o Turn O Turn Eu dou 4 vezes No Celebill Que tira Por volta de 40% 50% 60% Ele tiver algum HP Alguma coisa assim E eu bato no Snorlax E boto o Haryama De graça Então é É algo muito Tranquilo Sabe De se fazer E foi aí que Se eu não me engano Eu dei o Turn Ou seja Tirando o dano Do Snorlax Que é ótimo Tipo 16% Vai tirando E foi aí que eu botei O Sujo de novo Mas aí O que que acontece O que que acontece É Como eu tinha Um saque a mais Que era o Venossauro Se eu não me engano Eu resolvi dar Close Combat Aí Eu poderia dar Knock Off Que eu tinha E atirar um dano bom Mas eu resolvi dar Close Combat Porque Close Combat E atirar o dano Que eu precisava Que Que eu precisava Pra matar O O Cebolinha Que é o Celebi dele No Brave Burn Eu falei Eu vou dar Close Combat Porque eu não vou perder Nada com isso Certo E claro né Eu vou morrer Se eu ficar com O Sujo Eu não posso ficar com o Sujo Porque eu vou matar o Snorlax E claro Eu botei o Venossauro Pra poder dar um Um saque aí E ele Porra Life Orb Assim Absurdo De forte Eu não esperava Que ele fosse Life Orb Eu não sei Se ele é Life Orb Acho que ele não é Nasce Plot E foi aí Que eu poderia Dar o turn Muito fácil É muito fácil Dar o turn Porque eu ia matar O Celebi Por causa do Life Orb Dele E eu poderia Botar o Haryama E foi nesse momento Da batalha Que eu tenho que explicar Duas coisas Né Esse momento Da batalha É o momento De 50-50 O que que é 50-50 Numa batalha 50-50 É Que você tem que adivinhar O que o cara vai fazer Eu posso ficar aí Da Close Combat Certo E o cara pode Predictar isso E trocar pro Celebi E ele vai me dar um Psyc Ou seja O Psyc Que vai dar dano Em todo mundo É Então Mas eu poderia também Predictar isso E dar um Knock Off Se eu desse um Knock Off Celebi morre Mas se ele ficar com O Snorlax Ele pode dar Sleep Talk E tentar me matar Isso é o 50-50 Que pode acontecer Qualquer uma Das duas coisas Entendeu Dependendo da combinação De jogadas que a gente fizer E eu tenho que explicar Que essas jogadas Demoraram demais Pra acontecer O timer tava rolando Chegou o momento Da batalha Que sobrou 10 segundos Pra mim Eu tive que fazer a jogada O Vander também Tava com 40 30 segundos Pra fazer jogadas Então Tava foda A gente tava Muito cuidadoso Nesse momento da batalha E foi aí que Eu pensei Se eu não me engano Eu dei o Knock Off Eu prediquei o Celebi E cara Ele deu O Sleep Talk Se o Sleep Talk Aí Se o Sleep Talk Aí Sai Um Bodyslam Alguma coisa Eu acho Que era GG Eu tinha quase certeza Que era GG A não ser que o meu Crobat Matasse de alguma forma O Snorlax Mas Seria complicado Seria complicado Matar mesmo Mas E foi aí que Se você perceber O Vander Perdeu Por timing Ele perdeu Por timing Galera Por falta de tempo Pra jogar Porque a última Porque a última Batalha Que A última rodada Ele acho que Ele deixou Pros segundos Finais Certo Pra jogar E eu acho Que Mesmo Ele fazendo A jogada O Showdown Computou Que Ele perdeu Pelo timing Que não podia jogar Porque estava Muito low O tempo Que ele estava Fazendo as jogadas Então Ele até falou O Vander Assim Caraca Qual move Você deu aí Só pra eu saber Eu falei Dei Close Combat Aí ele falou Ah porra GG Porque eu tinha dado Sleep Talk De novo Entendeu Se a batalha Rolasse Eu ia ganhar Pelo 50-50 E também Eu ia ficar Com o Celebi Pra dar knockoff E atirar 50% Porque eu já calculei isso E se ele matasse O Hariyama Eu poderia dar Brave Bird Tranquilo Pra matar E essa galera Foi a terceira rodada Eu consegui Minha primeira vitória Na fase Em que você Batalha Com todo mundo E claro Você tem que classificar Pros playoffs De acordo Com o número De pokémons Que você fica Em campo Então eu não sei Na regra Eu ainda não vi Como é que fica Mas eu diria Que eu ganhei De 2 Ganhei de 2-0 Então eu tenho 2 pontos Eu nem vi Sério Eu não tô prestando Atenção nisso Tipo Provavelmente O nego vai me avisar Tipo Caraca Delink Você passou Saca Tipo Senão eu não vou saber Nunca se eu passei Ou não Mas é Essa batalha Foi com o Wander O Wander Um jogador também Muito bom Foi uma batalha Difícil pra porra Estressante pra porra Mas porra Eu consegui Minha primeira vitória E talvez Com um dos oponentes Mais difíceis O Cabal Foi por muito pouco Também O Master Que era um oponente Que eu considerava Mais fraco Eu perdi também E que eu tinha certeza Que eu ia ganhar Eu tava muito confiante E essa batalha Eu não tive muita chance De treinar Mas ganhei Enfim Tipo Legal eu ter ganhado Contra o Wander Porque um oponente Forte Me dá mais confiança Pra jogar com outras pessoas Enfim galera Eu espero que vocês tenham gostado Na ração Eu espero que vocês tenham gostado Da narração É muito legal Poder trazer As pessoas que jogam bem Também O campeonato em si É muito maneiro isso E por favor também Dá like E cara Vê a perspectiva do Wander Eu vou deixar o canal dele aí O canal dele é muito bom também E fiquem à vontade Para comentar o que quiser Discutir jogadas E discutir sets Que ele podia ter trazido Cara Fiquem à vontade Comentário aí Eu vou tentar responder O máximo possível Das dúvidas O porquê que eu fiz Das jogadas E por que não Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido E Platinum E merce saindo Tchau 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 Tchau